Música Fala galera, beleza? Aqui o Dedetec, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês mais um Case Simulator Aquele jogo de simulação de abrir caixas de CSGO galera Seguinte, estamos aqui com mais um vídeo E mais um episódio de CSGO, de Silver, a Global Elite galera E galera, estamos aqui Você pode estar baixando esse jogo aqui lá na Play Store Pode estar postando as armas aqui de CSGO, beleza? Desculpem esses dias que não postei vídeo É por causa que não está tendo como eu estar postando vídeo Está sem conteúdo do canal, beleza? Então, para ajudar aquela força, já deixa o seu like, beleza galera? E vamos embora rapaz Eu vou abrir as caixinhas aqui, mano Não vai ser muito longo o vídeo Vou abrir umas... Umas 10 caixas Acho que eu vou abrir uma de cada aqui, ó Uma fileira Nesse episódio eu vou abrir uma fileira toda Duas de cada Vamos lá Vamos nessa aqui de CSGO normal Vamos ver o que a gente vai ganhar De bom nessa caixa Vamos ver Tem poucas chances de cair uma boa E vem uma MP7 Scouse, mano É, vamos ver mais uma aqui É 5 reais essas caixas Não com dinheiro de verdade, galera E agora vem uma SSG 553 Nossa, não gostei muito das armas Vamos nessa aqui, esportes Tem umas até que legais Eu quero ganhar essa daqui, ó Que vem uma coisa muito boa Ou essa... Não, essa alpe aqui Não tem... Não gostei muito, não Das armas daqui Mas vamos ver Que vai cair De bom Se cair se essa... Ah Pelo menos uma Que é da hora Vamos abrir a última dessa parte E veio uma... Mag 7 É, não gostei, não Vamos nessa aqui CSGO 2 Vamos ver 66... Ou 67 centavos, galera Open Chase Vamos ver Eu queria uma USP Dessa daqui Ou uma... Dessa daqui, ó E veio uma SCAR 200 Ou, 20 Não é muito bom Aqui tem como ver Seu inventário O par de nível, galera Aqui são os... Pra você escolher sua foto Que você quer Do perfil Status Aqui estão as suas armas Você pode estar vendendo elas Vou vender essa daqui Pra mostrar Ó Vender por 3 diamantes Vendi Vamos abrir a última dessa parte Vamos ver Espero que venha bom Ah, e venha uma SCAR De novo, mano Vamos abrir outra caixa Bravo Vamos ver essa... Essa daqui Olha, eu quero uma dessa ALP Ou essa CAR Ou uma dessa daqui Que é muito difícil de ganhar, galera Mas bora tentar Podia ser até uma dessa daqui também Que eu gostei Ó, uma MAC 10 também E veio a MAC 10 É Não é tão feia Mas também não é tão bonita Vamos abrir outra Vamos lá Uh, passou uma USP agora, galera Eu odeio essa arma Vamos abrir o... O ITER O ITER Nossa, essa FAMAS aqui é da hora A MV4 A ISMOV também E essa da M... Não Não dá pra ver Porque tá estranho Essa ALP também Vamos ver Pode cair uma delas também, galera Mas não... Não tem muita chance De ganhar elas Vem uma M... 2... 4... 9 É, galera Não deu muito... Não deu muita sorte Tá, bora Abrir mais uma aqui Então, galera Vamos abrir uma... Mais uma Brava aqui Eu quero uma ALP dessa Ou AK Ou uma dessa Que essa aqui é impossível de ganhar, galera É meio difícil Pro vídeo não ficar muito longo, né Então, bora Abrir mais uma Oh, podia parar Nessa USP, mano Aí, parou, parou Boa Nossa, gostei da USP Vamos abrir mais uma vez Da hora, galera Hum, galera SG Não gostei, não gostei Não gostei não, mano Tá, bora abrir essa Sport de novo Tem uma aqui que eu quero... Não, não é essa daqui, não É... Ou é essa daqui Que tem... É, essa daqui, ó Eu quero essa MP... MP... MP4 M4? É, M4A4 Desculpe aí E uma ALP, galera Pelo menos... Ou essa Famas também Poderia ser Mas é meio difícil de... Olha, passou agora, mano Esse douradinho Que poderia vir uma faca Vem a 5-7 Eu gosto de 5-7 Não posso negar Eu gosto muito Bora abrir mais uma vez E se vocês gostarem de... Apostando armas de CSGO Simulador de armas de CSGO Já deixa aquele like, beleza? É, vem uma M249 Rapaz Galera Vou abrir essa CSGO aqui normal E no próximo episódio A gente vai estar abrindo Essa parte aqui, ó A segunda fileira, beleza? Vamos abrir... Opa, não é essa daqui, não CSGO Eu queria essa ALP, mano Sério, galera Eu nunca usei ela Essa ALP Ou essa K Ou essa daqui, galera Pode vir uma faca Bem bonita Vamos lá Vambora Vem uma ALG Mano, eu odeio a ALG, velho E SG também Poderia vir essa ALP agora, mano Poderia vir a ALP Hum... Vai parar uma Glock É, eu gosto de Glock também Dependendo da skin Bora abrir a última vez aqui Então... Vamos abrir aqui a última vez Pra ver se vem bom ou se vem ruim Nossa, passou uma Desert Eagle M4A1 Bonita, mano Tá, bora abrir essa CSGO 2 Vai ser só mais duas Vai ser só mais duas Eu queria uma dessa Ou essa E essa USP aqui, mano Se viesse uma dessas Três aí Eu ia ficar muito feliz Nossa, passou uma da hora, velho Que esqueci de falar P90 Tá, não deu muita sorte Vamos abrir de novo E... Uma Tech9 É, galera Não deu muita sorte Nesse episódio Deixa eu ver uma que eu gostei bastante Que foi Das que eu ganhei Que eu mais gostei Foi Foi essa daqui, ó Essa USP É, galera Não deu muita sorte Mas o vídeo vai ficando por aqui, galera Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E para mais vídeos como este Deixa aquele like, beleza? Comente aí o que vocês Se vocês gostaram E o vídeo vai ficando por aqui Tchau, e Fui, galera